Compre o vento ouro, cês não vê na internet O que acontece aqui? Batalha da praça sete Compre o vento, tronco, cossete Seu celular vai matar, vai morrer Vai morrer o Canadá Vem, 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 vem Praça sete caralho Divisando beats, defendentes, a vertente Com modalidade ele mantém inteligente Só que eu percebi que eu tô com a cabeça fria, com sangue quente É, um corpo muito mais que preparado Pois, o que eu faço é mais do que versado É o hip hop, não só o universal Mas hoje eu vou deixar esse arrombado fatiado Transversal pro lado que tem Não faz o rap, pois não manda bem Já que hoje tem batalha da P7 Tem sete rimas pra você também Independente do que eu vou fazer Independente se eu elevo o clima Se eu tenho sete rimas na P7 O que vai ter hoje é subir em foco na rima E minha avó ficou maluco Zapiro, Caco e Tadante O que vocês querem ver? Tadante! Vai descolorar Piro que depois joga matizante O que vai escorrer? Sangue! Pô! 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 Apele, caralho! 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 Pô! 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 Muita atenção que eu tô na sessão Galvão desolho no lance Você disse que cê tem sete rimas Mas o capeta te dá sete chances Sete oponentes, mas não importa Presta atenção com teu rimbo Junta os três é 777 Que hoje o foco vai falhar o cassino E aê! O que que pega? Bate de frente com a morte Cê não entendeu, não se importe Se é cassino, meu filho Eu não brinco com jogo de sorte Pois eu não tenho mais tempo a perder Cê não entendeu que você é menino Sabe, eu não brinco com tempo de sorte Eu vou tacar em tudo, meu destino Ai, ai, ai Ai, ai, ai Jeral é estilo, família Bora, bora Jeral, calou pro outro, família Jeral, cadê? Cadê? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo É assim Eu só aceito falar Que a favela venceu Quando o Jeral estiver no mesmo total Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem, 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 vem Vem, 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 vem Passa de cara Passa de cara Ligeirinho, anda ali, anda ali Cê caiu na ratoeira É desse jeito eu vim de voadora Pra mostrar que eu não tô de brincadeira Cê é da nova geração Uma ganha do foco da antiga Esse é seu desejo Primeira vez que o ligeirinho Vai voltar pra casa furadinho E com o queijo O que que pega? Cê não entendeu Põe boné de mexicano Não adianta nadar Vai abalar meu som Quando eu estiver rimando Porque cê sabe Eu sou meu próprio brilho Cê não entendeu Então se aconchega Porque mano A minha rima te cega Na base de seis Corregou na manteiga O que é o salado? Mexicano eu entendi Só que o seu freestyle é anorexico Então eu te mato E vai lutando Eu mato o foco E é mexico Mexico não Mexicou Que cê não fala na rima Cê não anexou Indexou Cê se perdeu pela cima Que cê mandou É só caô Porque cê fala do queijo E do inferno Só que eu rimo as vezes O diabo me deu sete chances E tenta me matar sete vezes Não Onde eu voltei Oito rimas diferentes Sempre cresce um número Você é um negúmero Independente Tá em busca do número É Eu tô vindo igual útero Pois Minha rima é muito mais sonora Cê não entende Que perde agora Não era batalha Cê saiu lá pra fora Isso é Terceiro 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 É Vamos ver se vocês me convencem Vai ter que levantar a mão também Se eu ver que deu mais de setenta por cento É isso aí Quem quer terceiro round De mão pro outro Tem barulho Tem uns não Eu achei fraco Eu acho que deu maioria Terceiro round Aí ó De novo Quem quer terceiro round De mão pro outro Tem barulho Nossa senhora É maioria É isso Quem começa Ligeiro Quem começa De quem tem Levanta a mão gente Que esse beat é cabuloso Geral Faz favor Geral Faz favor Geral Faz favor Vamos puxar na varela Eu vou puxar na varela Aí É assim Vai caralho Vem 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 Não, eu sigo na batida Independente do país, eu sempre dou minha vida Mas não era o México, então Deus te ajuda Revolucionário, paisão, só chego, evaro e truba Então, cê entra no cubo porque não é mágico O próximo passo é seu freestyle imaginário Já que eu não sou México, seu é verdadeiro Freestyle de verdade, gentílico, eu sou mineiro, pô Cê é mineiro, mas seus vestes horrorosos De ser cheguevário, eu quero ver pra andar com leflot É isso, pra mim você é só pala O médico leva a saúde, infelizmente você só fala Não importa, meu filho, sabe que eu tô na escolta Tipo o Diego é vários cubos e o Mike eu tô na revolta Cê não entendeu, meu camarada A minha revolução é rimada, diferente, não é armada A minha revolução é rimada, minha revolução é palavra A da revolução não é vestido balaclava Pra você não entender que não é sujeito homem Balaclava, balaclava, aqui no palco a balaclava Cê fala de balaclava Oh, 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 oh Cê fala de balaclava, não resolve nada Você é Che Guevara em Cuba, bebendo a coca gelada Você me entendeu como eu disse, você fala Você quer pagar de Che Guevara, mas só do sofá da sala Só do sofá da sala, você não embraza É do sofá da sala, seu corpo na minha mala Você fala de sofá, eu vou cortar suas asas O contrário, eu faço rap pra comprar o sofá pra casa Demorou, não pode comprar Não vou nem chegar aqui pra desacreditar Você falou que vai botar o meu corpo na mala E minha rima vai botar pra tocar no seu celular A sua rima não vai ter nem no meu celular Nem na roda, nem lá fora, não vai ter em nenhum lugar Você quer falar da sua rima, então pode vá Veja a lira e tô otimado, você tem isso pra trocar? Como que não vai ter em lugar nenhum? Não adianta, mano, pra mim você só fala e é zum, zum, zum Você me entendeu? Vai reclamar com os batidos Olha o tantão de coração que foi atingido Aí, pra bater O que é isso, gente? Vocês viram isso aí? Muito rap Muito rap Muito rap Aí, pro Oden de Ruiz, isso é pra mostrar que a nova geração tá vindo pesada também, tá? Quem começou foi meu mano ligeirinho Quem acha que ele levou o melhor? Mão pra cima e barulho Quem respondeu foi meu mano fogo Quem acha que ele levou o melhor no terceiro round? Mão pra cima e barulho É isso, com vocês ligeiros, tá na próxima Barulho pra fogo, meu rima é top Barulho